Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma apontos aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio pra hoje, mano, pra dia 7, se eu não me engano, acho que é 7 Mano, eu tô até na dúvida que dia que é hoje, galerinha, bem Mas essas localizações, galera, são somente pra data de hoje, tá beleza? E a gente já tá chegando aqui pra trazer, opa, fui pro lado errado Pra trazer a primeira localização do primeiro traficante, tá? Que ele vai tá aqui no deserto de Gran Senhora Mais precisamente ali perto aqui dessa loja que tem aqui na frente, tá? Eu vou tá mostrando no mapa pra vocês Aqui você vai tá encontrando o primeiro traficante pra data de hoje São 3 traficantes todos os dias, mano, isso que as localizações dele mudam, tá? Todo dia muda a localização Então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder as localizações, beleza? Primeiro traficante é esse cara que tá aqui atrás, tá? Como eu falei aqui no deserto de Gran Senhora Eu recomendo você fazer essas localizações em sessão por convite, que é bem mais fácil, né? Esse aqui é o primeiro traficante, onde você vai tá vendendo aí seus produtos Lembrando que pra você vender os produtos É necessário que você tenha os esquemas, beleza? Você precisa ter o esquema da metafetamina, cocaína, maconha e o ácido Além dos esquemas, você precisa ter os produtos Pra você tá vendendo pra esses carinhas aqui, tá? Compensa vender pra eles? Eu acho que compensa, mano, porque você vende Uma certa quantidade diária todos os dias, né? Esse aqui, aquele ali, né? Que tá ali atrás, aliás, ó Tá ali É o primeiro traficante Vou tá vendendo aqui no mapa e mostrando a localização pra vocês, tá? Ele tá aqui, como eu disse No deserto de Gran Senhora, que é aqui, né? Basicamente, aqui é o próximo a essa loja aqui Que é a loja número 19 Ponto de referência Você chegando aqui no Harmony, né? Que é perto desse hotel que tem aqui Nessa estrada aqui, você vai tá encontrando ele ali Tá ok? Galerinha, já recomendo você deixar aquele likezão, né, mano? Todos os dias eu trago as localizações Às vezes pela parte da manhã Às vezes pela parte da tarde Mas eu sempre tô trazendo as localizações aqui no canal, beleza? E o segundo traficante, galera Ele já vai tá aqui nessa área aqui de baixo Aqui, próximo a uma quadra Que tem aqui esse campo aqui, ó Você vai chegar aqui Vou pegar esse teleporte aqui pra chegar mais rápido lá Só dar um ok e ficar clicando com o botão de mira Eu acredito que esse teleporte funciona em todas as plataformas Seja PC, Xbox, Playstation Comenta aí se você joga em alguma dessas plataformas Se o teleporte funciona O teleporte consiste em você iniciar um serviço E antes dele aparecer a tela de inicialização do serviço Você cancela ele, tá? Fica clicando com o botão de mira aí do seu jogo E aí você vai tá cancelando ele, beleza? É assim que funciona Ó, o segundo traficante, galera Ele vai tá aqui na frente Já apareceu ali no mapa pra mim Pra você chegar agora aqui, ó Ele vai tá aqui, ó Tá mais precisamente aqui embaixo Aqui, só você vir aqui Você pode tá pulando aqui, ó Nesse local aqui Aqui, ó Você vem aqui Ele vai tá aqui embaixo Aqui, ó Vem aqui, ó Esse aqui é o segundo traficante Pra data de hoje, beleza? Ele tá localizado mais precisamente Aqui em Richmond Próximo aqui é essa Esse complexo aqui esportivo Acho que é, ó Tem uma quadra Tem uns negócios aqui, ó Aqui você vai tá encontrando Esse aqui Que é o segundo traficante, beleza? Já o terceiro traficante, moçada Ele tá um pouquinho distante daqui Tá? Mas eu já recomendo Deem mais uma vez Pra você deixar aquele likezão Pra fortalecer aqui o vídeo Lembrando que sempre Tô trazendo as localizações Todos os dias aqui pra vocês Beleza? Já deixou o like Então bora lá pra segunda localização Segunda localização, moçada Tá bem aqui Nessa região aqui Deixa eu só verificar aqui No meu outro mapa aqui Cadê? 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 Aqui, ó Aqui, ó Pra achar aqui Cadê o ponto de referência, mano Eu esqueci de marcar eles No mapa Aí fica mais difícil de eu achar Aqui, ó Próximo a esse Lzinho aqui do meio, tá? Como referência Você pode usar Essa loja de arma aqui Também dá, né? Amo neste número 2 Tá? Você vai vir Mas é bem aqui que tá Então eu vou pegar Esse evento de corrida aqui Vou iniciar essa corrida Que eu acho Sessenta e três Vou iniciar o CV Só vou dar um ok Ficar clicando Quando ele começa a iniciar Você fica clicando Com o botão de mira Tá? Ficar clicando várias vezes Com o botão de mira Vai aparecer aqui É só você dar um sim E pronto Você teleporta pra lá, mano Eu acredito que isso funciona Em todas as plataformas, né? Vamos lá Chegando aqui Agora é só a gente Pegar o nosso veículo Eu gosto muito De fazer esses teleportes, galera Porque o seu carro O seu veículo Vem junto com você Então isso é muito bom Porque agiliza bastante Aí pra você Já apareceu ali no mapa Ele, ó Tá? O traficante já apareceu Ali no mapa Olha lá Tá bem ali Tá? Então agora é só a gente Pra ali, tá? Aqui é downtown Vainwood Mas ali onde ele tá Eu acho que deve ser Outro local ali Mano, como é que eu saio Daqui agora, velho? Perdi aqui Pera aí Deixa eu ver se por aqui sai Sai Aqui Nossa, tem ali uma pancada ali Então Ele vai vir aqui, ó Ele vai estar aqui atrás Se eu não me engano Acho que aqui atrás da loja Tem um diamante Na verdade é entrar por aqui, ó Ó, é esse carinha que tá aqui, ó Tá? Olha ele aí, ó Puxando o baseadinho dele aqui, ó Às vezes você chega aqui E tem uma mulher também, mano Vendendo Aí, ó Porra, moleque Esse negão aí tá no estilo, hein? Caraca Tá top, hein? Então, esse aqui É o terceiro traficante Beleza? Como eu disse Aqui o local, ó Ele tá aqui Em West Vinewood Tá? Ó Bem aí, ó Mapa aí certinho Pra vocês não se perderem Da localização dele Beleza? Já a Ganvan, galera Vai tá lá no Terminal Tá? Então vamos pegar um teleporte Lá pro Terminal Aqui no final do mapa Aqui, ó Terminal é aqui Você pode pegar já Esse evento aqui É a missão 48 Inicia o serviço Dá um ok E pá, né? E aí fica clicando Com o botão de mira Pra você teleportar pra lá Essas localizações, cara Até que são fáceis No dia a dia Pra você fazer Você ganha uma grana boa Com a venda Dos produtos E além também Que você vir na Ganvan Lembrando que essa semana Aqui na Ganvan, mano Tá tendo A Railgun, né? Que é o canhão elétrico Peguei esse evento aqui Eu já dei de frente Aqui com a Ganvan ali, ó Só correr ali agora Tá? E comprar a sua arma ali Com eles, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês As armas que estão disponíveis Aqui na Ganvan Olha aí, ó Essa aqui é a Ganvan de hoje Hoje, mano Nessa Ganvan Tá tendo Essa arma aqui Que muita gente Fica atrás dela Porque não tem pra vender A não ser Aqui na Ganvan, tá? Na loja de arma Você não vai encontrar O canhão elétrico Você só encontra ele aqui Quando tá disponível E essa semana Até quinta-feira Pra tá disponível Ele aqui, ó Canhão elétrico Fuzil de precisão Fuzil avançado Mentradora de combate ADP de combate História de combate É a escopeta Além disso Você pode comprar também Coletes aqui, tá? Comprando os coletes aqui Ele é mais barato Do que você comprar Na Ammonation Beleza? Então, essa aqui é a Ganvan E aí, galera Também, além dessas localizações Eu sempre trago A localização do bolo Do naufrágio Aqui pra galera Pra tá coletando Aí, se você ainda não pegou O traje da fronteira O traje da fronteira, galera É esse aqui Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é o De Frontier Esse aqui é o Traje da fronteira É uma roupa bem bacana Do pirata Vai te fazer umas combinações legais Você pega ele Pegando Sete baús Do naufrágio E o baú do naufrágio Também, assim como As outras localizações Ele muda todos os dias E hoje ele está Bem aqui, ó Bem aqui no topo Aqui De paleto, tá? Bem aqui, ó Nesse pontinho aqui Que vai estar Então, eu vou pegar Esse evento aqui Tá? Missão número 7 Número 8, aliás Vou estar iniciando Ou você pode vir direto Aqui pra essa oficina Também, né? Se você estiver aqui perto Vem na oficina Desce aqui E vem bem aqui, ó Nesse pontinho que tem aqui, ó Bem aqui que você vai estar encontrando Então, eu vou iniciar aqui Esse serviço Pra eu teleportar pra lá Já com a minha roupinha ali Do baú da fronteira, né? Com a roupa do pirata Então, você pegando Sete baús Você desbloqueia Essa roupa Não precisa ser consecutivo Os baús Pra você desbloquear a roupa E você ganha Vinte e cinco mil A cada baú que você pega, tá? Vinte e cinco mil dólares Ali, né? E além de ganhar Dois mil e setecentos RP Beleza? Ó, cheguei aqui no ponto Agora eu vou marcar aqui No mapa o local Vem aqui, ó Que é onde ele está Tá? Então, eu marquei ele Só pra eu ter uma base E como chegar ali nele, né? Então, eu vou vir por aqui mesmo Ai, cara Esqueci que tinha essa valeta aqui Peraí Vai passar a deus Nossa, a porta abriu Nossa Esse é o motor, né? Vamos aqui, ó Vai estar bem ali, ó Ali, ó Esse hoje está fácil Hoje ele não está escondido Está bem no aberto Esse aqui é o baú do naufrágio Quando você chega perto dele, ó Você começa a escutar um barulhozinho Deixa eu ver se vai dar de escutar Ó Esse é o barulho aí Do baú do naufrágio Que é aquele que está ali, ó Tá? Aí você vem aqui E coleta ele Como eu disse Pegando sete dele Você vai dar deus bloquendo ali O traje da fronteira Pegando só um Você ganha vinte e cinco mil E Além disso Ganha dois mil e quinhentos de RP, mano Para você estar subindo seu leve Beleza? Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Deixa aquele likezão Para fortalecer Compartilha o vídeo aí Com a galera aí Que joga GTA Tamo junto É nóis Valeu Fui